Música E fala galera, aqui quem fala é o Chip, trazendo mais vídeos comentados pra vocês E no vídeo de hoje galera, eu vou apagar aquela promessa de fazer um vídeo do desafio do Chip E o desafio do Chip é matar com, 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 com o desfibrilador galera, com desfibrilador Olha que sacanagem que o Gaara, Gaara me mandou e vocês curtiram Muito obrigado por ter curtido isso, porque esse aqui é muito engraçado esse desafio E eu não sei, eu tô bugado nessa sala completamente Eu não tô, vai ter um cara aqui, eu vou pegar esse cara aqui Esse cara está aqui, não, porra, 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 porra Então galera, o desafio é bem simples É chegar e matar no desfibrilador Só que não, né galera, não é fácil Não acha free kill assim toda hora Tem um cara aqui Viu galera, é complicado, é difícil Os cara ainda fica, porra, os cara mancha pra caralho, velho Eu vou sair louco babando com isso aqui na mão, né Não deu não Vou sair louco babando com isso aqui na mão mesmo e vambora Vou pegar aquele cara ali Vou pegar esse cara aqui Ah, mais um Foi um a zero pro chip Com relação a esse desafio Opa, não Fudeu, né galera, fudeu É, é um desafio bem complicado Eu tô jogando aqui de Benelli Eu queria trazer uma gameplay de Benelli pra vocês Mas também é bem complicado Trazer uma Morreu Dois a zero Dois a zero Eu vou tentar, tipo Eu ganhei na sala e já tava rolando Essa merda aqui Porra, aí também não fode, né velho Aí fode, né Aí fode Pega esses caras que não tem skill, né velho Esses caras que não tem skill, a porra aí Ah, devia ter matado ele assim, mano Acho que tem um cara ali dentro Ali, em tempo Matei mais um Matei mais um lindamente Matei mais um lindamente Na costiga, goleira e aleira Muito obrigado por ter dado esse Esse desafio pra mim Esse desafio eu sabia desde o começo Que ia ser muito engraçado Muito divertido fazer Desde o começo Eu sabia que ia ser muito engraçado Fazer esse desafio Tem alguém dando balança Ó Nossa, a raça em pé Aqui, aqui, aqui Porra, mas aí fica foda, né velho Os caras tiram o Paranauê toda hora aí Pra me matar, velho Tomara que morra ali também Eu tô só vendo Tô só vendo Eu não comento nada, não Ah, porra O cara voou, o cara voou, velho Que isso Porra, os caras só matam no Paranauê, velho Que merda Ah, aí fica foda, né, mano Porra Ah Porra Aí tem Claimor de onde Não sei, né, galera Parece claimor de tudo Que não tem lado nessa hora, né Ah, tem um cara aqui Mais um Mais uma bala Mais uma bala Eu fiquei meadaço, velho Eu fiquei só o polo rapiola Aqui do capeta Aqui, mano Na moral Ah, velho Porra Fodeu, mano Mas esse negócio é engraçado pra caralho, velho Olha que eu peguei a costinha O cara ali Deitadinho ali Bonitinho ali Mais um cara Mais um Mais um Toma, trouxa Mais um Eu vou tentar pegar aquele sniper Pra dar uma porra Fodeu, velho Os caras nas costas aí, mano Porra, galera Porra, galera Porra, cadê o cara O cara tá aqui Eu vi aqui O cara aqui Ah, levei na lata Mereci levar na lata Essa também, viu O cara vazia na lá Coitado Capaz mesmo Eu tô fazendo desafio Sumiu, velho Porra, velho O desafio é meu, velho Porra Toma Vai forte Ah, fodeu, velho Quase que eu peguei esse cara aí Mas, galera Falta 30 segundos Eu, com certeza Não vou conseguir pegar mais ninguém Nessa porra de desafio Ah, tanquei, trouxa Tanquei Eu não vou conseguir pegar mais ninguém Morri, velho Não andei pra lá e pra cá Nessa merda Eu tava querendo pegar aqueles sniper lá Porra, fodeu também, né, velho O cara vem pulando aqui Igual o Chuck Norris Aqui no meio da bagaça Aqui Então, galera Mais um Mais um, velho E, galera Muito obrigado por ter Feito esse desafio comigo Eu gostei Foi muito da hora Muito obrigado Terminei negativo De novo aqui Pra vocês verem Que o negócio aqui é foda Eu terminei negativo de novo Muito obrigado Por ter deixado esse desafio Essa série vai dar uma parada agora Vai voltar Vai voltar o dia que eu coisar Porque agora eu vou fazer alguns reviews De armas De fuzileiro Médicos Essas coisas Então, galera Muito obrigado Se gostou Deixa o joinha aqui embaixo Aqui E fa... E aqui, ó, galera Eu vou me jaindo Porque já está Pingando Fui 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 Fui